A paz do Senhor querido, seja muito bem-vindos ao canal Tempo com Deus. Gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que estão comigo unidos em uma só fé, acreditando que neste propósito o Senhor está no controle. Vamos para mais um elo em nome de Jesus? E para a nossa reflexão, eu gostaria de trazer algumas mulheres da Bíblia. Para começar, vamos falar de Eva. Eva foi a mãe sem manual de instrução maternal no sentido literal da palavra. Ela não teve exemplo, ela não teve conselho de nenhuma outra mulher, de nenhuma outra mãe. Nós hoje, nós temos alguém, muitas das vezes, para segurar as nossas mãos e para dizer Ei, respira fundo, calma, você consegue, eu passei por isso, eu consegui, você também vai conseguir. Eva não. Eva foi aquela que abriu a madre para outras gerações. Eva foi a mulher que nos deixou o exemplo de mulher e o exemplo de mãe. Também temos Sarah, a mulher estéreo, mas que recebeu de Deus o milagre do Gerar. Eu quero dizer para você, mãe, mulher, você que muitas das vezes se sente estéreo, ou você que ainda não gerou, que você sonha em gerar, porém ainda não chegou à tua promessa. Eu quero dizer para você, que aonde nós não podemos agir, entra o poder de Deus. Foi aonde que Deus entrou na vida de Sarah e trouxe para ela o riso. Eu gostaria também de falar sobre Joquebede, Joquebede, mãe de Moisés. Aquele que libertaria o povo hebreu das mãos de Faraó. Essa mulher transcedeu o teu amor, abrindo mão de seu filho em teus braços, exercendo a fé, o colocando em um cesto e o depositando ao rio, garantindo não só o futuro de Moisés, mas também de seu povo no todo. Temos a Isabel, a esposa de Zacarias. A Bíblia relata que eles eram tementes, muito tementes a Deus. Se você ler em Lucas 1, 6, você vai ver o quão inspirador é esse versículo e foram eles. Eu quero trazer a Bíblia relata que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo. Quero também dizer que ela era estéreo. Porém, um dia o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia um menino cujo nome seria João. Ela já estava com a idade avançada e recebeu o milagre da parte de Deus. Eu quero dizer para você também. Ei, não importa aonde você tem sido estéreo, o Senhor tem o poder de tocar. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não só tem o poder de fazer gerar a sua bênção, a sua vitória, como Ele também dá nome ao teu milagre. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não olha a idade, Ele não olha a tempo, Ele não olha limites. O Senhor transpassa. O Senhor tem o poder de tocar. Não importa se você está esperando o seu milagre há muitos anos, há muito tempo. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele realiza, Ele torna fértil o estéreo. Eu quero dizer para você que em Lucas 1,15 ao 17, mostra onde Zacarias, ele recebeu ali a profecia de quem seria João. E João veio a se tornar o grande homem fazendo cumprir as palavras ditas pelo anjo. Quero dizer agora para concluir uma mulher da Bíblia, vamos falar sobre Maria, uma moça virgem muito temente a Deus e estava prometida em casamento a José. Um certo momento, o anjo Gabriel veio a Maria e anunciou a ela que ela teria um filho, aproximando-se dela e lhe chamando a graciada. No início, ela ficou com medo, considerando que estava comprometida, noiva com José, e também certamente com medo da sociedade. Eu quero dizer para você, o Senhor tem te chamado. Muitas das vezes a gente fica com medo, com receio de se posicionar em algo para fazer para Deus, porque lançamos sobre nós os nossos pecados e os olhares das pessoas, os olhares da sociedade. Ah, mas ele é assim. Ah, mas ela é assim. Por que ela está fazendo? Não combina com ela. Mas eu quero dizer para você, se Deus tem confiado a você, então somente confia, acredita, porque o Senhor no controle está. O anjo disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Fica em Lucas 1, 38. Eu quero dizer para você, que muitas das vezes nós nos colocamos na posição de não merecedor e deixamos de receber bênçãos grandiosas. Bênçãos que podem mudar a nossa história e a história de muitos à nossa volta. Ei, o milagre de Deus está aí. Ele está sendo ofertado para nós. O Senhor tem enviado anjos para dizer, eu te darei o milagre que fará e que será a luz e que mudará o mundo. Imagina se Maria, ela tivesse rejeitado. Imagina se Maria tivesse dito, eu não quero, tivesse dito não para o Senhor. Ela estaria determinado sobre o mundo, um mundo enfadado a pecados. E Maria não, ela confiou, ela acreditou que o Senhor estava no controle. E foi uma mulher com essas características. A mulher obediente, a mulher prudente, a mulher submissa, a mulher forte, adoradora. Maria, mulher adoradora. Que nós possamos ser como outras mulheres, como foi Sara, exercendo a sua fé. Como foi Joquebede, aquela que foi lá e acreditou em Deus. E que colocou o teu filho a exercer a função de salvar o povo dele. E Isabel, a mulher que sempre estava ali buscando a face de Deus. A mulher com os olhos voltados para Deus. E que veio a gerar um filho tão precioso. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é, confia, confia. Muitas das vezes nós, como mães, nós duvidamos daquilo que nós temos como graça. A maternidade, ela é um presente de Deus. A maternidade, ela não veio com o manual de instrução. Mas ela vem com a instrução do céu. Que a cada dia vai nos ensinando. E o próprio filho é o manual que Deus tem nos dado. O manual, ele é tão precioso que ele vem do próprio filho. E eu quero deixar aqui em Provérbios 31, 28, que diz assim. Levante-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sobre todas se destacam. Eu quero te convidar a refletir a todas essas palavras. E determinar sobre você. Eu vou ser diferente. Eu vou ser aquela que destacarei em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero estar neste momento, Pai, orando por todas as mulheres, por todas as mães. E também orando por todos os homens que estão, meu Pai, ouvindo essa oração. E dizer para ele e dizer para ela que nós podemos, quando o Senhor confia em nós, nós podemos gerar. Nós podemos determinar a luz sobre o mundo, como determinou Maria. Que nós possamos determinar em nome de Jesus a vitória do Senhor sobre nós. Senhor, eu quero te louvar pela dádiva da maternidade. Não só a mim, mas como todas as mulheres. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém.